Vivemos em um mundo habituado a estabelecer padrões, quando a única norma deveria ser a nossa capacidade de nos enxergarmos e nos aceitarmos como realmente somos, únicos. E o que nos torna únicos não é só aquilo que vivenciamos para chegar até aqui, mas como isso nos marca em cada detalhe, como nossa história se mostra para o mundo e como estamos preparados para vivenciar e conviver com toda a nossa pluralidade, cuidando da saúde. Afinal, nos sentirmos confortáveis com nossos corpos, nossas peles e nossa identidade é o que nos faz sentirmos especiais. E o que seria mais valioso do que o poder de nos admirarmos e reconhecermos mais? Por isso, nós da Teraskin reforçamos nosso compromisso com a saúde, bem-estar e a sua singularidade. Queremos que você consiga enxergar a beleza da sua pele todos os dias, com o cuidado que ela merece. Somos especialistas em pele e nossa essência farmacêutica alinhada à parceria com a comunidade médica nos ajuda a desenvolver fórmulas inovadoras, seguras e eficientes para a saúde da sua pele. E queremos estimular o olhar para o que é extraordinário. Você. Acreditamos que fazer o bem para a sua pele é olhar para ela de forma singular. Porque assim como nós, pele não é tudo igual. Teraskin. Saúde e bem-estar para as diferentes peles.